Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica, resolvendo uma conta de divisão. Na aula de hoje vamos resolver essa continha aqui, quanto é 375 dividido por 25. Bom, a primeira coisa é montar a conta, você vai colocar o 375, que é o número que você quer dividir, ao lado do símbolo da chave e dentro do símbolo da chave o número 25. Observe que o primeiro valor que aparece aqui é o número que fica ao lado do símbolo da chave enquanto o segundo valor que aparece, quando você lê a conta da esquerda para a direita, é o valor que está dentro da chave. Esse primeiro valor a gente chama ele de dividendo, ele é o número que a gente quer dividir, então vou marcar aqui que o 375 é o nosso dividendo. Já o 25, que é o número dentro da chave, a gente vai chamar ele de divisor, que é o número de partes iguais com que a gente vai dividir o nosso dividendo. Bom, para você fazer uma continha de divisão é importante que você saiba sempre a tabuada do divisor. No caso aqui o divisor é o número 25, não é muito comum a gente utilizar a tabuada dele, mas também não é tão complexo assim criar a tabuada do 25. Olha só, vamos fazer algumas, vou deixar aqui pelo menos um pedacinho da tabuada do 25 e a gente vai aumentando essa tabuada na medida que a gente for precisando, tá? Vou colocar aqui 25 multiplicado por 1 é o próprio 25. 25 multiplicado por 2 vai ser o dobro desse valor, tá? 25 vezes 2 vai ter que ser 50. 25 vezes 3 é 75. Se você não souber assim de cabeça fazer essas contas, você pode ir fazendo um rascunho do lado, ó. 25 vezes 3. 3 vezes 5 é 15. 3 multiplicado por 2 é 6. Mais 1 vai dar 7. Então, 75. Aí depois a gente tem o 25 multiplicado por 4. 4 vezes 5 vai dar 20. 4 vezes 2 é 8. Mais 2 vai dar 10. Então, 25 vezes 4 tem que dar 100. 25 multiplicado por 5 vai dar 125. É o 100 mais 25, ok? E aí você iria continuando essa tabuada. Eu vou deixar até aqui. Se a gente precisar de mais valores, depois eu venho aumentando essa tabuada do 25, ok? Vamos lá. 25 vezes quanto dá 375? Nossa, professor. Vai ter que continuar o negócio, vai demorar muito para terminar. Vai com calma. Olha só. Você pode fazer uma conta quando o seu dividendo é muito grande por partes. Pega aqui, ó. Não tem dois algarismos aqui o divisor? Pega os dois primeiros algarismos do seu dividendo. Dá para dividir esses dois pelo 25? Como que você vai saber? Esses dois que você tem aqui no dividendo tem que ser igual ou maior do que o 25. Bom, 37 é maior que 25, então dá para dividir. Eu vou pegar o 25 e vou multiplicar por algum valor que dê 37. Se não tiver nenhum valor que dê 37, tem que ser o número mais próximo possível do 37, só que dando um resultado menor do que 37. 25 vezes 2 é 50, já é maior, não pode. 25 vezes 1 é 25. Então, vai ser esse valor que eu vou usar. 25 multiplicando por 1 vai dar 25. E aqui a gente vai fazer uma subtração entre esses dois números. 7 menos 5 é 2. 3 menos 2 é 1. Depois que você fez essa continha aqui de subtração, você vai baixar o próximo algarismo que você não usou. Só um algarismo que você pode baixar. É o único que eu tenho aqui, né? Eu vou baixar o número 5. Então, eu tenho aqui 125 para dividir por 25. 25 vezes quanto dá 125? Olha só, na nossa tabuada temos exatamente o valor. É 25 vezes 5 que vai dar 125. Aqui você vai fazer a última subtração. 5 menos 5 é 0. 2 menos 2 é 0. 1 menos 1 é 0. E você chegou num valor que é o seu resto. Esse resto não é o resultado da conta de dividir, tá bom? O resultado é esse número que fica embaixo do símbolo da chave, que a gente chama de quociente. Então, 375 dividido por 25 vai ser igual a 15, que é o nosso quociente. Antes de ir embora, eu vou deixar uma outra continha para você analisar. Essa outra continha vai ficar de tarefa de casa para você resolver. Quanto que é 55 dividido por 6? Você vai montar a conta assim, ó. 55 dividido por 6. O resto, eu quero que você faça e chegue aqui no resultado dessa divisão. Quando você chegar no resultado, você coloca aqui nos comentários deste vídeo o resultado que você encontrou. Caso esse resultado, ele dê um valor que não tenha fim, como assim, professor? Vamos supor que vai dar um valor que fica se repetindo infinitamente. A gente chama de dízima periódica. Se ele der um valor assim, um valor com vírgula, qualquer coisa, eu só coloque dois números depois da vírgula e já está bom, tá? Dois, três números no máximo. Não precisa ficar repetindo o valor, não. Tá bom? Tem continhas que não vão chegar ao fim, que talvez vai ser o caso dessa daqui. Mas para a gente confirmar se vai ser ou não, na nossa próxima aula, a gente vê certinho, ok? Por enquanto, eu vou deixar a tarefa para você resolver essa conta e coloque nos comentários deste vídeo apenas o resultado que você encontrou. E na nossa próxima vídeo-aula, eu estarei resolvendo essa continha junto com você. Se você tiver alguma dificuldade na conta, assista a vídeo-aula onde eu vou fazer a resolução, beleza? Pessoal, é isso. A gente vai se ver numa próxima vídeo-aula resolvendo outras continhas de matemática básica e na nossa próxima aula será justamente essa daqui. Bons estudos para vocês. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!